Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Isaías, capítulo 29, a partir do versículo 8. Isaías, capítulo 29, versículo 8. Segundo, há um tempo atrás eu ouvi uma celebridade dizendo o seguinte, que descobriu o quanto era uma pessoa vazia, depois de ter conquistado tudo o que achou que tinha que ter conquistado para ser uma pessoa realizada. Porque realmente é assim, enquanto a pessoa, por exemplo, ela não compra o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, ela não tem a realização profissional, ela não alcançou aquilo que ela acha que alcançando vai satisfazê-la, então a pessoa pensa, eu tenho um vazio porque eu ainda não tenho as coisas que eu quero. coisas e pessoas, família, casamento, o amor da minha vida, enfim, e as conquistas materiais. Então a pessoa pensa assim, eu não sou feliz porque eu não tenho isso. E aí tem gente que luta, 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 luta e consegue dinheiro, consegue casar. A pessoa alcança as conquistas e aí ela percebe que ela enxugou gelo porque ela conseguiu tudo e ela continua sendo uma pessoa triste, vazia, sem paz. E isso acontece porque esse vazio que há no ser humano e que já vem com todo ser humano que não nasce de Deus, esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Só a presença de Deus preenche esse vazio. E essa passagem de Isaías 29, 8, tem tudo a ver com isso, inclusive mostra por que razão às vezes isso acontece até com pessoas que estão na igreja. Porque às vezes a pessoa já está na igreja há anos, conhece a Bíblia, frequenta a igreja e mesmo assim também se sente uma pessoa vazia. O simples fato de conhecer a letra não significa dizer que o vazio vai ser preenchido. Há um tempo atrás aqui eu atendi um pastor de uma denominação, mais de 30 anos de pastor e ele falou para mim, eu fui afastado das minhas funções porque eu tive uma crise no púlpito, eu estava pregando, de repente eu travei e eu tive uma crise e eu não conseguia mais falar. E aí algumas pessoas vieram e me tiraram do altar. Imagine como se eu estando aqui agora com vocês e eu travasse aqui em cima e começasse a entrar em crise existencial, crise de ansiedade. Foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. E tudo que eu falava da Bíblia, ele completava. Eu começava as passagens, ele completava, porque conhece tanto ou mais que eu. É pastor. Por que que isso acontece? Por que que mesmo depois de conquistar mundos e fundos, uma pessoa continua vazia? Por que que tem gente que mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo a Bíblia, continua com esse vazio, às vezes com depressão? A gente tem ouvido falar de pessoas que pregam a palavra de Deus e cometem o suicídio, pastores cometendo o suicídio. Por que razão? O que justifica uma pessoa estando dentro da igreja e vazia, angustiada, depressiva? Aqui diz assim, vamos ler, Isaías 29,8. Será também, como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando, sente-se o quê? Vazio. Ou como o sedento que sonha, que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede, então imagine você, está com, ir dormir com o estômago vazio, cheio de fome, e de repente você sonha de noite, que está numa mesa farta, comendo tudo que existe do bom e do melhor naquela mesa, e você está saciando a sua fome, você sonha que está comendo, você está com sede, você sonha que você, sabe, bebeu lá a melhor bebida, ou a água, ou o suco que você mais gosta, você está lá bebendo, de repente, você acorda, e aí você vê que a barriga continua, vazia, e a sede continua, porque, na prática, você não encheu a barriga, você sonhou, mas você não encheu a barriga. Veja se não é isso, veja se não é isso, o que acontece com muitas pessoas, lá fora, e inclusive dentro da igreja. que continuam vazias, estão assim, como quem sonha, que comeram, mas não comeram, então, a barriga continua vazia. Quem são essas pessoas? Aí no final aqui, o profeta explica, assim será toda a multidão das nações. Mas, estamos falando de um problema do mundo todo, todas as nações, que pelejarem contra o Monte Sião. O que é o Monte Sião? O Monte Sião é Jerusalém. O Monte Sião é o Monte Moriá. O Monte Sião é o lugar, onde foi construído o primeiro templo. Fisicamente falando, ou geograficamente falando, é aquele lugar em Jerusalém, onde estão o Muro das Lamentações. Ali é o Monte Sião, aquele lugar, é o lugar que, tudo que diz respeito a nossa fé, ao cristianismo, começou ali. Porque foi ali, que Deus mandou Abraão colocar sobre o altar, o próprio filho Isaac. Foi ali que, então, Abraão colocou Isaac sobre o altar. Aquele mesmo lugar, foi o lugar que Davi conquistou. Foi ali que Davi comprou um terreno, para levantar um altar. Comprou a Eira de Araúna, você já deve ter ouvido pastores falarem sobre a Eira de Araúna. Foi ali que ele comprou o lugar, para levantar um altar e sacrificar para Deus, para cessar a praga. Foi ali que ele, o filho dele, Salomão, construiu o templo. Então, aquele lugar, vamos dizer que, fisicamente falando, é a sede da fé dos filhos de Abraão. E quem são os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão, são aqueles que praticam a fé de Abraão. Que olham para Abraão. Que seguem o exemplo de Abraão. Então, o que é pelejar contra o monte Sião? Porque quem são as pessoas, que a Bíblia está dizendo aqui, que ficam famintas. Que estão como quem sonha, que estão comendo, mas quando acordam, estão com a barriga vazia. Sonham que estão bebendo, mas quando acordam, estão sedentas. Quem são essas pessoas? São aquelas que pelejam, contra o monte Sião. Bispo, o que é pelejar contra o monte Sião? Pelejar contra o monte Sião, é você se opor ao sacrifício. Se você é aquela pessoa que vem na igreja, por exemplo. Não importa quanto tempo você esteja vindo. Você vem aqui, você de repente faz correntes, você quer resolver os seus problemas. Como normalmente as pessoas vêm buscar solução de problemas na igreja. Mas quando você ouve a mensagem, que é o fundamento da Bíblia, fundamento do Evangelho, que é a mensagem da obediência. Que é a mensagem do sacrifício. E quando eu falo sacrifício, eu não estou falando de colocar oferta financeira no altar, não. Ou apenas isso, não. Isso na verdade é só consequência. Eu falo, quando eu falo de sacrifício, eu estou falando de você sacrificar o seu eu. Renunciar as suas vontades, para fazer a vontade de Deus. Porque não foi isso que Abraão nos deixou como lição? Abraão é o pai da fé, ou o nosso pai na fé. O que significa pai na fé? Ele é o nosso modelo de fé. Mas Abraão não abriu o mar como Moisés abriu. Abraão não fez fogo descer do céu como Elias fez. Abraão não fez o sol parar por um dia, como a fé de Josué fez. Mas porquê que ele é o padrão de fé? Porquê que Abraão é o nosso pai na fé? Porque Abraão obedeceu. Amém pessoal? Abraão é o nosso grande exemplo de obediência. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, abandonou tudo o que ele via, para ir para um lugar que Deus disse que mostraria, não havia mostrado ainda. Mas ele abriu mão de tudo, abriu mão do visível e trocou pelo invisível. E obedeceu a Deus. Abraão respondia a Deus, quando Deus o chamava, qual a frase que você lembra? Eis-me aqui. É diferente dizer estou aqui. Você chama o seu filho e ele fala assim, estou aqui. Você sabe que, você não tem garantia de que ele vai atender o seu pedido. Mas se ele diz assim, eis-me aqui, ele está dizendo, conta comigo, o que precisar eu estou aqui. Então, Abraão, quando Deus falava com ele, ele dizia, eis-me aqui. E mesmo sem entender, mas apenas crendo que Deus sabia o que estava fazendo, e crendo que a vontade de Deus era o melhor para ele, então ele renunciava a vontade dele, para fazer a de Deus. E ia onde Deus o enviava. Abraão tinha uma visão espiritual, que ia além daquilo que os nossos olhos podem ver. Jesus disse isso, Jesus disse assim, Abraão viu o meu dia e sentiu alegria. Como é que Abraão viu o dia de Jesus, se haviam milhares de anos entre um, o nascimento de um e outro. Mas Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ou seja, lá atrás no deserto, quando Abraão peregrinava, seguindo a voz de Deus, se guiando única e exclusivamente pela palavra de Deus, lá atrás, Abraão viu, Deus revelou, que na descendência dele, nasceria o Salvador da humanidade, que ofereceria a todas as famílias da terra, a todas as nações, a solução para a eternidade. Então, Abraão viveu nessa terra, a Bíblia diz isso, como um estrangeiro. Ele não se via desse mundo. Abraão tinha dinheiro para construir uma cidade, mas ele preferiu habitar em tendas. A vida toda dele foi habitando em tendas, embora tivesse dinheiro e riqueza para construir uma cidade. A Bíblia diz que ele fazia isso, porque na verdade ele esperava a cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. Qual a cidade que Abraão procurava? Hã? Paris? Hã? Jerusalém? Não. Não, a velha Jerusalém não. A nova Jerusalém. Ou seja, os olhos de Abraão estavam na eternidade. Amém pessoal? Por isso que Abraão não se encantava com as cidades. Ele não se encantou com o Egito. Ele não se encantou com... Aliás, o Egito ele saiu fora de lá, porque ele viu que ele sobrou problema quando foi para lá. Então Abraão não se encantou com as riquezas do Egito. Abraão não se encantou com Sodoma e Gomorra. Abraão não se encantou com nenhuma cidade. Abraão não se encantou com os despojos da guerra. Abraão não se encantou com nada, com mulheres, com tudo que o mundo pode oferecer. Ele não se encantou com nada, porque ele sabia que o que estava proposto para ele por Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Amém pessoal? Então, quando uma pessoa não tem a revelação do espiritual, quando a pessoa não tem essa visão, porque quando você tem a revelação de Deus, do Evangelho, é como se você tivesse um olho a mais. você, todo mundo tem os olhos físicos, mas você tem um olho a mais, e você consegue ver além dos 50, 60, 70, 80, 90, ou 100 anos ainda que você viva nessa terra. Esse olho a mais faz você enxergar a lei. E você visualiza pela fé, imagina o que Deus tem preparado para você. Então, quando o diabo vem com as propostas dele, dessa terra, desse mundo, dessa vida, você despreza, porque você sabe que o que Deus tem para você, é muito maior. Amém pessoal? A Bíblia, aqui, no livro de Gênesis, fala desse lugar, do monte Sião, e chamou Abraão o nome daquele lugar, Gênesis 22, 14, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor, proverá, é o lugar da fé. Assim é a vida de quem vive, na obediência a palavra de Deus. Quando vem uma dificuldade, quando você não sabe como vai ser, quando as circunstâncias estão dizendo que é impossível, quem está na fé, quem está com a vida no altar, na hora já diz assim, Deus proverá. Mas fulano, como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que vai ser aquilo? Deus proverá. Quem está com a vida no altar, não se guia pelo que vê. Podem as circunstâncias, está dizendo que é impossível, pode acontecer o que for, do lado de fora, que você continua crendo, porque você é filho de Abraão. Filho de Abraão, é aquele que obedece. Então não adianta você, a pessoa pode conhecer, a Bíblia, de capa a capa, a pessoa pode ter, os versículos decorados, ela fala, da Bíblia, dos versículos, sem precisar ler. Mas se não a prática, se não a obediência, dessa palavra, então tudo isso, não passa de religião, religiosidade. Tire o sacrifício da Bíblia, e você vai ter uma religião. A essência, o que dá vida, o que faz fogo sair daqui, porque você sabe que, a Bíblia é a mesma, na mão de uma pessoa e de outra, fisicamente falando, mas na mão de alguns, é apenas um livro de história, um livro religioso, e na mão de outros, daqui sai vida. Aliás, o universo, tudo saiu daqui. Amém pessoal? Então, depende de quem pega a Bíblia. Se você, toma conhecimento, mas você não pratica, se você é inimigo, ou peleja contra o monte de seão, como diz o final, da palavra aí de Isaías, aqueles que pelejam, contra o monte de seão, se você peleja, contra o sacrifício, quando se fala de obediência, você reluta, você não aceita, você é aquela pessoa, que é tardia, para tomar decisão, de entregar a vida, quando o pastor fala, sobre resolver o problema financeiro, de ser curado, de resolver o problema sentimental, você diz assim, é agora, agora, mas quando fala, de largar o pecado, quando fala, de abandonar o adultério, quando fala, de se batizar nas águas, de entregar a vida para Jesus, aí você diz assim, não, não está na hora ainda, não, não quero me precipitar, quer dizer, tudo que é, para sacrificar, não está na hora, mas tudo que vem a nós, é agora, mas o reino de Deus, nada, fica para depois, então a pessoa fica dentro da igreja, andando, em círculo, se você quer, que o vazio, seja preenchido, a palavra, para você, é, obediência, sacrifício, sirva a Deus, obedeça, abra a mão da sua vontade, para fazer a vontade dele, eu não estou com vontade, de fazer isso, faça sem vontade mesmo, o que é necessário, faça mesmo sem vontade, mas, obedeça, e aí você vai ser reconhecido, pelo céu, como um filho de Abraão, amém pessoal? E você sabe, qual é o sinal, só para fechar, para não me estender, você sabe, qual é o sinal, de que você atingiu isso? Porque eu estou, eu estou aqui ensinando, eu estou falando, como é que você vai saber, se realmente você praticou, direitinho, e foi aprovado por Deus? esse último versículo aqui, que eu vou ler agora, você pode abrir em Gálatas 3, 14, Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz assim, para que a benção de Abraão, quer dizer, Jesus, o contexto é, Jesus fez o que fez, ou seja, morreu na cruz por nós, sacrificou, obedeceu até a morte, para que a benção de Abraão, lá do Monte Moriá, daquele lugar que a gente falou, do Monte Sião, a benção de Abraão, chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, quem são os gentios? São os não judeus, nós somos gentios, você é brasileiro, japonês, francês, europeu, você é gentil, então, para que a benção de Abraão, chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé, nós recebamos o que? A promessa do Espírito, então, quando é que o céu, aprova a nossa entrega? Quando Deus batiza com, o Espírito Santo, se você diz assim, bispo, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, significa ainda, que você, não completou o processo, você não se entregou totalmente, porque quando há entrega, o Espírito Santo é derramado, e eu quero orar agora, por você que diz assim, bispo, eu percebo que eu, mesmo na igreja, ainda tenho essa lacuna, esse vazio, eu não recebi o Espírito Santo ainda, eu luto, eu conheço a palavra, eu faço corrente, mas, ainda há esse vazio dentro de mim, e você decide, abandonar, se você está vivendo no adultério, você vai decidir, agora, a partir de hoje, eu vou largar o adultério, a partir de hoje, eu vou largar o vício, a partir de hoje, eu vou largar a vida louca, eu vou largar a vida torta, eu vou largar a hipocrisia, eu vou largar, essa vida errada, que eu estou vivendo, eu vou tirar a capa, eu vou me mostrar, diante de Deus, como eu sou, fiquem todos, fiquem todos de pé, fiquem todos de pé, é тебя, eu vou largar o vício,